Pessoal, nesse tema de hoje, o vídeo, eu tava mexendo no Instagram, né, olhando e tem uma postagem falando que um faixa marrom, certo, graduou duas mulheres, duas marrons, né, a faixa preta de Jiu-Jitsu e depois, acho que duas semanas depois, elas sendo faixa preta, graduaram aí a faixa preta e ele mesmo se autograduou com um grado na faixa preta. Cara, isso eu acho uma viagem muito, a galera hoje em dia, tipo, tá querendo, é, nem que hoje em dia o Jiu-Jitsu querendo, mas tá virando uma, algumas coisas tá virando palhaçada, né, tipo, cada galera quer fazer uma coisa, botar uma coisa diferente, quem sabe o Jiu-Jitsu tem suas regras originais, né, no caso, melhor dizendo, e muitas vezes as pessoas, tipo, querem inventar coisas sem fundamento, só porque acham legal, querem fazer e não seguem o beabá certinho, né, Porque querendo ou não, o IBJJJ, o IBJJF, é uma das federações mais prestigiadas no Jiu-Jitsu, certo, então, quando perguntam, você é campeão mundial, beleza, mas tipo, qual é a federação? Se for uma federação pouco conhecida, beleza, mas se for, tipo, o IBJJJF, o IBJJJ, aí galera deixa a hora diferente, porque ali, realmente, só fica, só compete dos melhores, então, você foi, ganhou dos melhores, entendeu, mas, enfim, tipo, eu acho que, hoje em dia, realmente, tá se perdendo um pouco, a filosofia hoje, não tem gente que quer fazer Com esse lance de fazer várias federações, cada federação bota uma regra diferente, aí, muitas vezes, as pessoas até veem coisas em outras federações e acham que é normal, porque aquela federação fez aquilo, mas, tipo, não era realmente coerente à origem, certo, dos pedaços da federação mais importante, e, assim, tipo, é uma crítica, mas, tipo, pô, a galera tem que ter uma noção, quando a gente faz as coisas, chegar lá, pesquisar, saber se pode, porque tem a regra, tipo, isso não é terra de ninguém, apesar de hoje em dia estar aparecendo, Mas, a meu ver, eu acho que o juiz não é terra de ninguém, né, tem, 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 tem leis, não, regras, né, se seguir, então, tipo, vocês veem aí, esse negócio, é até preciso você entender, porque uma pessoa, porque até onde o meu conhecimento vai, Será que eu posso até estar errado? Se eu estiver errado, fala aí nos comentários, eu não posso graduar uma pessoa, um aluno, vamos supor, sua faixa é uma 1, 3 graus, eu não posso graduar ninguém a faixa preta, uma faixa é cima da minha, entendeu? Eu poderia graduar até, tipo, até a faixa é roxa, mas, sendo com o conhecimento em faixa preta, entendeu? Tipo, a faixa é preta, vamos supor, tem uma turma, aí aquele cara tá na roxa, a faixa é preta, a gente conversa, aí, ó, pode dar marrom a ele, por antecessão a faixa é preta, né, por ordem a faixa é preta, eu sou meio que só um instrumento do faixa é preta, né, muitas vezes ele tá ocupado, não tem tempo, não diz, não, tu, você é o professor da turma, treino mais com esse cara, dê a faixa a ele, entendeu? Mas fora esse contexto, não existe um cara, faixa marrom, que não tenha nenhuma ligação com alguma faixa preta, dar uma graduação acima da dele, cara, eu acho que isso é muita viagem, e a galera tá levando muito na palhaçada, né? Mas, enfim, é só mais um desabafo aí nesse vídeo de hoje, mas deixa aí embaixo a sua opinião, nos comentários, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal aí, ativa o sininho, é muito importante, também todas as minhas redes sociais, tá aqui, ó, também na descrição, certo? Vai lá, me segue, tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui, também todos os patrocinadores que ajudam no canal, tá aqui na descrição, certo? Tá aparecendo aqui, mas os links estão aqui na descrição, tá bom então? Tamo junto. Usss!